Tá passado o Corani, se você quer receber e Reste Maria agora, segura-lhe o seu. Desse lado agora, segura-lhe o seu. Se você quer receber e Reste Maria agora, segura-lhe o seu. Desse lado agora, segura-lhe o seu. Se abrace as irmãs aqui, se abrace! Se abrace, se abrace! Pode se abraçar, não sai do seu lugar, fica ai, fica ai! Soucl Judas! Adora! 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 E agora é todo meu Senhor. Amém Deus. Amém Deus. Amém Senhor. Amém Deus. Senhor Deus. Eu estou vendo aqui os primeiros Senhor revelado. Senhor Deus. Eu prazer sim hoje que tenha me dado de glória. Eu prazer sim hoje que saiba. Vidas serem formadas. Eu prazer sim hoje que saiba. Cadeçam aos nossos lados. Eu prazer sim hoje que Deus. Vidas serem uma parte do meu Deus Senhor. Eu quero ver a divina, você roubourr. Eu quero ver a TV e a TV. Receba agora! O transcidencial da Assa, o transcidencial da Assa! O transcido da Água sua participação jáعمou. A gente vai... E nesse mês eu sei o bar, é só que isso é do que E eu só fico neste lugar É a hora que vai, 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 é a hora que vem Vem, 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 deixa a chance Ninguém pode resistir É a hora que vai, 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 é a hora que vem Vem, 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 deixa a chance Vem, 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 vem Vem, 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 Amém. Vem, vem, vem a igreja também, que eu vou te dar Vem, vem, vem a igreja também, que eu vou te dar